A equipe da Delegacia da Mulher já recebeu mais de 50 ligações de pessoas que se dizem vítimas do ginecologista. Bastou a prisão de Joaquim de Souza Lima Neto, de 58 anos, ser divulgada para aparecer denúncias até via e-mail de mulheres que moram inclusive em outro país. Mais de 15 pacientes já foram à delegacia e registraram o boletim de ocorrência. Cada denúncia dos últimos seis meses vai virar um inquérito, mas independente do tempo que acontecer o abuso, é importante registrar. Todas essas informações serão juntadas aos inquéritos já instaurados para que nós, envolvidos nas apurações dos fatos, quando eu falo nós, a Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário, tenhamos um conhecimento maior sobre essa compulsividade do médico preso. Porque o que a gente pode afirmar até agora é que, infelizmente, nesses 30 anos de vida médica, esse profissional, por muitas e repetidas vezes, fez das suas pacientes vítimas de abusos sexuais. Entre as mulheres que estiveram aqui na delegacia, uma relatou que sofreu abuso há mais de 15 anos. O médico continua negando que cometeu todos os crimes. Em depoimento, afirmou que sempre atendeu no consultório, acompanhado de uma secretária. Mas essa versão não coincide com nada dos fatos relatados pelas vítimas. Infelizmente, as afirmações da secretária não condizem com a verdade diante dos relatos das vítimas. Uma das vítimas, inclusive, foi atendida às seis da manhã. A secretária inicia suas funções às sete da manhã. Uma outra vítima disse que a secretária entrou no consultório e disse, estou indo almoçar. E naquele momento, ele, então, iniciou o exame sem a presença da secretária, que tinha ido almoçar. Então, a gente sabe que, em muitas situações, a secretária com certeza não estava presente. Essa estudante foi uma das últimas vítimas a sofrer com os abusos do médico. Ele agiu da mesma forma relatada por outras mulheres. Na primeira consulta, ele foi normal comigo. A assistente dele estava com ele. Então, ele me atendeu muito bem na primeira consulta. Agora, na segunda, que era para fazer o procedimento específico, eu já fui recebida com abordagens esquisitas. Por exemplo, perguntando questões mesmo de cúnio sexual. Só que, assim, eu não pedi essa orientação para ele. Eu fui lá para fazer a cauterização. Ele começou a falar isso para mim, assim, do nada. Ele começou a me abordar dessa forma. Ele, em nenhum momento, falou sobre a minha cauterização. Ele só falou sobre isso, querendo saber realmente sobre a minha vida íntima. Na hora do procedimento, ela diz que percebeu que estava sendo abusada e sentiu muito medo. Enquanto eu não mudei ele parar, ele não parou. Eu não sei onde ele ia chegar. Eu não sei se eu não tivesse falado para ele parar, o que ele ia fazer. Mas ele, em todo momento, ele viu que eu estava constrangida. Ele ainda continuou. Segundo a estudante, antes de sair do consultório, foi orientada pelo ginecologista a não contar a ninguém o que eles haviam conversado no consultório. Você não pode contar isso para ninguém. Se alguém te perguntar onde você aprendeu isso, você fala que viu no YouTube, que você viu numa revista, que você procurou. Mas não precisa falar que foi eu ou que isso aconteceu aqui dentro do consultório. Traumatizada, a jovem diz que chorou por dois dias, até ter coragem de contar para a mãe e então procurar a polícia. Joaquim de Souza é ginecologista há mais de 30 anos. Trabalhou até dezembro no hospital do centro de Goiânia. O desligamento foi feito depois que a polícia informou a direção à conduta do médico. Desde então, ele passou a atender em um consultório particular no setor aeroporto. Seguia com a carreira normalmente de acordo com as investigações, mesmo depois de ser condenado por um abuso em 2014 e ter recorrido. O médico vai ser indiciado novamente por violação sexual mediante fraude. Como está detido temporariamente, não cabe audiência de custódia. Só mesmo a justiça poderá conceder algum tipo de relaxamento de prisão, coisa que as vítimas esperam não acontecer. É muito importante que nós façamos essa denúncia para que ele seja condenado e não venha fazer isso com outras pessoas. Então, isso é realmente para dar força ao nosso processo e que ele realmente seja punido pelo que ele fez.